Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar hoje continuidade ao módulo 2, Seitas e Heresias. E então, conforme nós conversamos, nós abrimos um link e nós ligamos também o tema apologética, que está relacionado com a heresiologia. E hoje nós vamos para a videoaula 5 do módulo 2 e essa é a segunda aula do tema apologética cristã. Na aula passada, na videoaula 4, nós vimos a origem da palavra apologia, o que é apologética, o que é apologética cristã relacionada com a defesa, a defesa da fé cristã. O texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, seria como se fosse o textuário da apologética. Falamos um pouco sobre conhecimento e sabedoria, que a sabedoria é usar bem o conhecimento e nós temos a responsabilidade de buscar conhecimento. A importância da apologética, a importância da apologética e o que é ser um apologeta. Hoje nós vamos falar no item 7, como deve ser feita a apologética. A apologética, ela deve ser feita à luz da palavra de Deus. A defesa da fé cristã deve ser feita à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Somente tendo por base argumentos bíblicos, poderemos refutar as heresias e os falsos ensinos. É importante entendermos que, além de defender a fé cristã por meio da apologética, muitas almas podem se converter a Cristo. Então, nós não somente vamos defender a fé cristã, mas alguém pode presenciar aquilo que Pedro disse, a gente defendendo com cortesia, com mansidão, mas com fundamentação, nós podemos levar pessoas a Cristo por meio da apologética. Em outras palavras, a apologética apresenta argumentos que podem conduzir uma pessoa a Cristo. Eu falei aqui, somente tendo por base argumentos bíblicos, poderemos refutar as heresias e os falsos ensinos. E também defender a fé cristã. Mas há algumas fontes que não são bíblicas, mas são fontes históricas, por exemplo. São fontes arqueológicas, construções antigas. Então, também existe como fazer a apologética cristã usando algumas fontes extra bíblicas, mas são fontes fidedignas, fontes confiáveis, fontes históricas, fontes arqueológicas e outras fontes. E nós vamos ver isso mais para frente ainda nesse módulo. Então, isso é interessante. Por isso que a gente precisa buscar conhecimento. Uma fonte arqueológica, como uma fonte arqueológica pode confirmar uma informação bíblica. E isso é importante, isso é interessante. Item 8. A apologética e a sociedade secularista. Secularismo é uma visão de mundo que não abre espaço para o sobrenatural. Não crê em milagres nem na revelação divina. A cultura secular tende a eliminar a religião dos valores sociais, dos seus valores sociais, morais. Poderíamos entender o secularismo como uma sociedade sem Deus, não prezando pelos valores religiosos e bíblicos. De acordo com alguns estudiosos, a secularização da sociedade está muito intensa na Europa, conduzindo a sociedade a uma indiferença religiosa, fato que tem provocado o esvaziamento e até mesmo o fechamento de muitas igrejas cristãs. Estamos aqui apenas dando um conceito básico de secularismo para a gente entender que o secularismo seria o quê? Basicamente, é uma sociedade que não está considerando os valores bíblicos, considerando os valores cristãos, considerando a presença de Deus. É uma sociedade onde Deus não passa nem perto, vamos assim dizer. E lembrei que agora aquilo que João disse, o mundo jaz no maligno. E desde aquela época era assim, não é? Mas voltando aqui para a nossa atualidade, a sociedade secularista hoje está muito relacionada a esse abrir mão dos valores cristãos ou religiosos, dos valores bíblicos. No Brasil, esse fenômeno, o secularismo, não está muito extremado, tão extremado. Mas também se percebe o esvaziamento das igrejas. Muitas pessoas têm procurado viver a religião longe das igrejas, longe dos templos, longe das comunidades cristãs e até mesmo de outras comunidades religiosas. Infelizmente, há aquelas que passam a ser indiferentes em relação às coisas espirituais, perdendo a fé. Às vezes a pessoa permanece na fé, mas ela não está congregando. Mas tem aqueles que abandonam a fé, abandonam, no nosso caso, como cristãos evangélicos, abandonando Jesus, abandonando os princípios bíblicos. Então, estudar apologética em um mundo secularizado é importante, para que possamos, com argumentos inteligentes e racionais, da razão da nossa fé, sempre tendo como fundamento a argumentação bíblica. E aquele parênteses que eu abri, que a gente, às vezes, não tem um argumento bíblico, mas tem um argumento histórico fortíssimo, tem um argumento arqueológico fortíssimo, para poder defender a fé cristã, para poder defender a Bíblia. E tem nove. A apologética e o mundo de fácil acesso à informação. Todos nós sabemos que vivemos em um mundo onde o acesso à informação é muito fácil. A internet está aí para isso, não é? Qualquer computador, qualquer celular é um verdadeiro computador, te conecta com o mundo. Infelizmente, muitas dessas informações fazem um serviço oponente à fé, semeando incredulidade, resistência e aversão à fé. E aversão à fé em Deus e em sua palavra. Quer dizer, semeiam incredulidade, palavras que questionam Deus, que conduzem uma pessoa a desenvolver no coração uma resistência à palavra de Deus. No mundo acadêmico, por exemplo, é travada uma batalha, uma guerra intelectual, onde os jovens cristãos são abordados com informações que negam as verdades bíblicas e até mesmo negam a existência de Deus. A argumentação científica também é uma argumentação que pode ser usada para provar Deus, para comprovar Deus. Nós vamos ver isso depois. Eu lembrei aqui porque, como nós estamos falando de um mundo acadêmico, que está muito voltado para a ciência, e que por meio da ciência muitas vezes tenta-se negar a Deus, tenta-se negar a Deus, mas foi aquilo que eu falei em aulas anteriores, Romanos capítulo 1 já fala que a própria natureza já prova que Deus existe. E que os homens que dizem que Deus não existe, a própria natureza já faz com que eles sejam indesculpáveis por isso. Continuando. Essas informações contrárias à fé procuram endurecer o coração dos cristãos, trazer dúvida e incredulidade. E até mesmo, caso isso não aconteça, traz intimidação, fazendo com que o testemunho de Jesus Cristo no mundo acadêmico seja inibido. Muitas vezes a pessoa nem perde a fé. Ela persevera, nem perde a fé. Mas ela muitas vezes fica inibida de se identificar como cristão, porque é tanta incredulidade em volta. E às vezes, conforme eu vou ler aqui daqui a pouco, a pessoa não tem aquela argumentação bíblica, ela não tem aquela bagagem bíblica, ela fica com medo de ser questionada, de ser confrontada. Então, aquilo que a gente costuma falar brincando, é uma brincadeira triste. A gente costuma falar brincando que às vezes a pessoa é o agente secreto de Jesus. Ninguém na turma dele sabe que ele é crente. Ninguém na turma dele sabe que ele professa a fé em Jesus Cristo. E por quê? Porque muitas vezes ele fica com timidez, porque as pessoas podem questionar isso, pode questionar aquilo. Agora, se a pessoa tiver uma fundamentação bíblica e outros conhecimentos, ela consegue argumentar. Nós vamos ver mais à frente aqui sobre isso. Conforme vimos no item anterior, vivemos em um mundo secularizado, uma sociedade onde existe a ausência de Deus e dos valores bíblicos, e dos valores bíblicos, cristãos, religiosos, no qual temos fácil acesso à informação. Informação que muitas vezes semeia ideias, pensamentos contrários à fé. Diante dessa realidade, veremos abaixo alguns motivos que justificam e nos incentivam a estudar a apologética. Nós devemos estudar a apologética. Por quê? Letra A. Nos dará condições de testemunhar de Jesus com mais ousadia e sem medo. Nos dará condições de argumentar com mais propriedade e consistência. Então, na letra A, nos dará condições de testemunhar de Jesus com mais ousadia e sem medo, porque a pessoa vai ter segurança. Ela tem conhecimento. E ela crê que Deus vai dar sabedoria para ela. Eu lembrei aqui agora quando Jesus disse, não vos preocupeis com aquilo que deveis dizer, porque o Espírito Santo vos dará aquilo que deve ser dito. E quando Jesus falou a respeito dos discípulos, quando eles estivessem diante dos reis, diante dos tribunais, o Espírito Santo daria para eles o que eles deveriam falar. E assim é conosco também. Mas é importante, por isso que é importante a gente procurar ampliar o conhecimento, abrir o leque, para a gente poder ter mais bagagem na mente, o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que nós estudamos. Então, a letra A, nos dará condições de testemunhar de Jesus com mais ousadia e sem medo. Nos dará condições de argumentar com mais propriedade e consistência. Você vai saber abordar diversas argumentações. Talvez, como eu disse anteriormente, não só na Bíblia, mas você vai ter conhecimento de argumentações arqueológicas, você vai ter conhecimento de argumentações científicas, você vai ter conhecimento de argumentações históricas. Então, quer dizer, você vai ter uma bagagem ali na qual você vai poder se apoiar para poder defender a sua fé. Fortalecerá a nossa fé em tempos de lutas e adversidades. Até mesmo nós estaremos fortalecidos. E sabemos que nós vamos prevalecer pelo Senhor, crendo nele. A apologética vai nos fortalecer a fé, vai nos dar fundamento. E a gente, primeiro, tem que manter a nossa casa de pé, para depois a gente ser suporte para outras pessoas. Letra D. Não permitirá que vivamos tímidos. Pessoas que não são treinadas na apologética costumam ter dificuldades de se identificarem como cristãos, pois não querem ser questionadas. Então, muitas vezes, fica retraído. Mas se você tem insegurança, você pode se manifestar como cristão. Letra E. Apresentando uma boa apologética, conseguimos manter aberta a porta para a pregação do Evangelho. Nós nos tornamos pessoas mais interessantes, com bons argumentos, e as pessoas podem ter mais interesse em ouvir a nossa mensagem. Se você recebe ali um questionamento, outro, outro, outro. E você responde com argumentação, você responde com propriedade. As pessoas que estão em volta vão ouvir aquilo. Opa, peraí. Vale a pena ouvir esse cara. Vale a pena dar uma atenção para ele. Porque ele tem um conteúdo, ele tem uma bagagem. Agora, se a pessoa fica calada, se a pessoa fica minguada ali, aí, o que acontece? Não transmite uma confiança, não desperta um interesse. Ao apresentar uma boa apologética, você será respeitado, será visto como uma pessoa que leva a sério a sua fé. Então, você vai mostrar conhecimento. Opa, essa pessoa, ele estuda, ele estuda, ele se dedica, ele leva a sério a fé dele. Entendeu? Por isso é importante a gente estudar apologética. E o que é estudar apologética? É a gente estudar as doutrinas bíblicas, e a gente se aprofundar nas doutrinas bíblicas, a gente conhecer as estratégias que a gente pode usar, os campos que a gente pode pisar para poder fundamentar defesas. Como eu falei, você busca informações na arqueologia para você ter uma comprovação arqueológica, ter uma comprovação histórica, ter uma comprovação científica, coisas que você vai poder apresentar na sua apologética cristã, na sua defesa cristã, na sua defesa da sua fé. Resumo da aula de hoje. Como deve ser feita a apologética? Nós falamos, principalmente, com argumentações bíblicas, com conhecimento da doutrina bíblica. E nós temos também argumentações arqueológicas, históricas, científicas, e outras argumentações que a gente vai também trabalhar nas próximas aulas, trazer uma ideia sobre isso. Apologética em um mundo secularista, um mundo onde há a presença de Deus, um mundo que despreza a presença de Deus, que está muito no racional, muito nos valores racionais, sem fé, sem acreditar em milagres, sem acreditar que Deus existe. E muitas pessoas estão com essa mente cauterizada. E lá na Europa, esse fenômeno tem acontecido com bastante intensidade. é importante a gente entender isso. É por isso que nós precisamos levar a palavra de Deus, para a gente sempre manter a fé nas pessoas. Porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso a igreja não pode se calar. Por isso a igreja precisa se preparar, se preparar no conhecimento da palavra de Deus, buscar em jejum, em oração. A Bíblia diz que os apóstolos saíam para pregar o Evangelho, e a Bíblia diz ali o texto, se eu não me engano, está no Evangelho de Marcos, e o Senhor cooperava com eles, cooperando o Senhor, por meio dos milagres que se seguiam. Os apóstolos iam pregando, cooperando com eles o Senhor, por meio dos milagres que seguiam. Quer dizer, Deus coopera com a gente. E Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para Deus, e Deus vai cooperar conosco. Deus vai corresponder, e Ele vai trabalhar para nós. Te dando a sabedoria, nos dando sabedoria para falar, para pregar, para evangelizar, por meio de sinais, por meio de milagres. Quantas coisas que Deus pode fazer para confirmar a palavra, a confirmar a obra de nossas mãos. Tudo isso para a glória do Seu nome. Jesus disse lá em capítulo, em João capítulo 15, versículos 8 ou 9, Ele disse ali que, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O fruto, o nosso fruto, vai fazer com que a gente se torne discípulo de Jesus, mas antes disso, o fruto vai glorificar o Pai. Amém? Então, por isso que nesse mundo secularista, nós precisamos ser luz e sal. Essa é a nossa missão no mundo. E a apologética em um mundo de fácil acesso à informação. Conforme falei, a internet está aí. A gente está em qualquer lugar do mundo, você conversa com uma pessoa de viva voz, e as informações, os livros, tanta coisa, museus, tanto acesso que a gente tem a informação, e infelizmente muitas dessas fazem um desserviço ao Evangelho. Precisamos estar atentos, e a gente tem que também abastecer, né, as redes sociais com a boa palavra do Senhor. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. As redes sociais e a internet, né? As mídias. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. O que é isso?